Hoje o Saúde em Prática vai tratar de uma doença neurológica que é uma das principais causas de morte no mundo, o acidente vascular cerebral. Saiba mais sobre o AVC no Saúde em Prática que começa agora. E para falar sobre AVC ou como é mais conhecido o derrame, nosso convidado é o neurologista e professor da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, o doutor Rodrigo Bazan. Doutor Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Saúde em Prática. Olá Juliana, eu que agradeço o convite. É um prazer recebê-lo, viu? Bom, para a gente começar então esse bate-papo, muito se ouve falar sobre o AVC, o derrame, mas explica para a gente o que de fato é o AVC. O AVC hoje, ele é uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo. É um problema circulatório da circulação cerebral, a gente tem dois grandes tipos de AVC, o AVC hemorrágico e o AVC isquêmico. O que predomina na população é o AVC do tipo isquêmico, onde ocorre uma obstrução de uma artéria que irriga o cérebro ou por um trombo ou por um êmbolo, que pode vir de vários locais diferentes, do coração, da carótida, que é uma artéria que irriga o cérebro. E essa obstrução ou fluxo sanguíneo que irriga o tecido cerebral vai levar a um sofrimento desse tecido cerebral, que em minutos isso vai se instalando, podendo levar a uma morte do tecido cerebral. E isso, todos nós sabemos que o tecido cerebral, ele não se regenera, é um quadro irreversível na maior parte das vezes e causando sequelas ou mesmo a morte. E qual é a principal diferença entre o AVC isquêmico e o hemorrágico? O AVC hemorrágico, em termos populacionais, ele representa 20% do total dos AVCs. Ele costuma ser mais grave, ou seja, a pessoa costuma morrer mais quando ela tem um AVC hemorrágico comparado com o isquêmico. Ele é causado por uma ruptura das artérias. Essas artérias que também irrigam o cérebro, elas se rompem. Normalmente são indivíduos que têm a pressão arterial muito elevada ou têm o hábito do tabagismo também. E com essa ruptura das artérias, existe uma coleção de sangue que se forma o hematoma e isso é uma condição muito grave. O AVC isquêmico, que representa 80% do total dos AVCs, é o que predomina na população, ele é muito ligado também à questão da hipertensão arterial, tabagismo, sedentarismo, a questão do colesterol alto, da dislipidemia, do diabetes. E você vai tendo obstrução ou de pequenas artérias, que elas vão se ocluindo, ou de artérias maiores, como a artéria carótida, que irriga grande parte do nosso cérebro. E você tem a falta desse suprimento de sangue por essa oclusão e sofrimento do tecido cerebral também. Bom, o Brasil tem grande incidência de AVCs, né, doutor? Sim. O Brasil, ele tem bastante incidência, uma elevada incidência. A gente estima, a gente não tem um dado exato epidemiológico totalmente confiável, mas é uma estimativa que em torno de 500 mil casos novos todos os anos de ocorrência de AVC, a mortalidade geral dessa doença é 30%, ou seja, em torno de 140 mil pessoas morreriam vítimas de AVC todos os anos do Brasil. O Brasil tem uma outra característica que, além de uma elevada incidência da doença cerebrovascular, o contingente de pacientes jovens abaixo de 50 anos é muito grande também, que sofrem de doença ou AVC todos os anos do Brasil. Existem estudos que comparam o Brasil com vários outros países da América Latina, e o Brasil é o campeão de incidência no público jovem. Provavelmente isso se explica pelo mau controle dos fatores de risco, hipertensão, tabagismo, sedentarismo, é uma lista bem extensa. Nossa. Bom, a nossa equipe de produção foi às ruas, doutor Rodrigo, para saber as dúvidas das pessoas em relação ao AVC. E o Fábio tem uma pergunta agora para você, a gente vai ver. Doutor Rodrigo, quais os fatores que podem levar alguém a ter um AVC? Excelente pergunta, Fábio. Eu acho que a gente tenta achar essa resposta para entender até por que esse problema de saúde pública gravíssimo que é o AVC, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo, o grande link, a grande explicação para a alta incidência e a prevalência da doença do AVC são os fatores de risco, né? A chamada prevenção primária que a gente faz a nível de posto de saúde e cuidados com a saúde, como praticar esportes, ter uma alimentação saudável, identificar se tem pressão alta ou não e controlar rapidamente essa pressão, identificar se existe diabetes, principalmente dos mais idosos, deslipidemia, diabetes e também intervir rapidamente junto ao seu clínico geral, cardiologista ou neurologista, são as atitudes mais adequadas. E se a gente pudesse rankingar os principais causadores de AVC como fatores de risco, com certeza a hipertensão arterial é o principal fator, seguida pelo tabagismo e depois vem uma lista grande que é sedentarismo, obesidade, diabetes, deslipidemia, existem vários outros. Agora, doutor Rodrigo, quais sintomas indicam que a pessoa pode estar tendo um AVC? Aqueles sintomas que é para a gente ficar atento, se qualquer coisa acontecer, tem que correr para o hospital. Essa é uma excelente pergunta e uma excelente afirmação, tem que correr rápido mesmo. A gente tem um jargão que a gente usa que tempo é cérebro. Quanto mais precocemente o indivíduo se dirigir ao hospital, melhor vai ser para esse paciente. A gente normalmente identifica na comunidade um paciente suspeito de um caso, suspeito de AVC, por normalmente são indivíduos mais idosos, que rapidamente, de maneira abrupta, começam um déficit, é uma alteração, por exemplo, de fala, uma fala enrolada, uma alteração motora no equilíbrio ou para andar, fica uma fraqueza de um lado do corpo, pode também ser caracterizado por uma tontura muito importante, uma dor de cabeça muito importante, que essa pessoa nunca teve antes, mas o que predomina são alterações de fala e de força e de maneira rápida, abrupta, súbita. Por exemplo, a pessoa vai deitar bem e ao acordar ou durante a noite é detectada uma alteração de fala, uma alteração motora, uma alteração de sensibilidade ou visual também, ou seja, qualquer alteração neurológica, focal, súbita, a gente tem que suspeitar de AVC. Isso é uma suspeita, a confirmação tem que deixar claro que sempre acontece no ambiente hospitalar. E dessa ponte, para o indivíduo que está no ambiente da comunidade, da sociedade, para chegar no ambiente hospitalar mais adequado possível, existe um transporte. A gente sempre sugere para que faça esse transporte de maneira segura, rápida, eficiente e adequada, que seja ativado o sistema do SAMU, o telefone 192, para o correto direcionamento para o hospital da sua região mais adequada. Interessante. A gente vai agora fazer um breve intervalo. No próximo bloco, vamos falar das complicações que o AVC pode causar. Então, continue com a gente. Saúde em Prática já volta. O Saúde em Prática está de volta hoje falando sobre AVC. E tirando as nossas dúvidas, nós recebemos aqui o neurologista e professor da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, Dr. Rodrigo Bazan. Dr. Rodrigo, a gente encerrou o último bloco falando um pouco sobre os sintomas do AVC. E aí, a gente percebe que os sintomas do AVC podem se confundir com os de outras doenças. Existe alguma maneira da gente diferenciar esses sintomas, assim, para ficar um pouquinho mais atento? Sim, sim. Realmente, essa sintomatologia do AVC é passiva de confusão com outras doenças, por exemplo, como uma crise convulsiva, uma crise de enxaqueca mais complicada, com quadros até conversivos, que a gente fala, com situações de quadros psiquiátricos. Então, existe realmente essa necessidade de confirmação do AVC e, novamente, isso é feito em ambiente hospitalar. Para uma equipe que é previamente treinada, essa equipe é multiprofissional, que é composta por médico neurologista, neurocirurgião, radiologista, laborutarista, a enfermagem tem um papel fundamental na coordenação dessa equipe, na chegada do paciente ao hospital, no atendimento inicial. E, realmente, um em cada seis casos que, no pré-hospitalar, foi uma suspeita de AVC, esse caso não é confirmado como AVC depois. É uma outra situação clínica. Um exemplo prático, indivíduos que são diabéticos, por exemplo, podem ter uma oscilação do seu açúcar no sangue, né? Ou para cima, ou para baixo, fazendo o que a gente chama de hipoglicemia, hipoglicemia, principalmente os indivíduos que usam insulina, e podem ser confundidos com um quadro de AVC. E, na verdade, na confirmação, isso não se tratar de um AVC. Sim. Agora, doutor, chegado ao ambiente hospitalar, né? Que o doutor disse que é o adequado. Quais são os exames realizados nesse paciente para, realmente, diagnosticar se ele tem ou não um AVC? A equipe humana, ela tem que ter um treinamento, isso é fundamental. Essa equipe, ela tem que saber o que é AVC, ela tem que saber que se trata de uma emergência, tem que saber aplicar algumas escalas que nós usamos, todos os membros da equipe, os médicos, o pessoal da enfermagem, e tem que existir um, deve existir um protocolo já nesse serviço, em que as pessoas foram treinadas nesse protocolo, em que, como esse paciente deve ser atendido, desde a chegada, como a família que acompanha esse paciente deve ser abordada, muitas vezes o paciente não consegue explicar os sintomas, ele está confuso, ou a fala muito enrolada, desártrica, ou ele não compreende o que está sendo perguntado, que são as chamadas as afasias, né? De compreensão ou de expressão. Então, é necessário que a gente converse com o pessoal do pré-hospitalar, que trouxe o paciente, com o familiar, para saber exatamente a hora que o paciente teve esse problema, o horário exato, determinado, que a gente chama de icto, né? Que o paciente estava bem e passou a apresentar esse transtorno. É necessário, então, um treinamento de equipe. O paciente, uma vez, entrando na emergência, e toda essa equipe multiprofissional passando a atender esse paciente, e se tira uma história clínica adequada, uma história médica de antecedentes, e de se já teve AVC anteriormente ou não, ou infarto, os remédios que esse indivíduo usa, os fatores de risco que ele tem, como hipertensão, ou arritmias cardíacas. Passa a ser um exame clínico geral e neurológico específico, e é necessário que esse paciente faça o mais rápido possível um exame de imagem cerebral. Basicamente, a gente, na maior parte dos casos, a gente realiza a tomografia de crânio, mas é possível também a realização da ressonância de encéfalo para uma correta confirmação do AVC. Interessante. A gente tem mais uma pergunta agora para você, Dr. Rodrigo, e essa foi feita pela Mônica. Pode rodar. Dr. Rodrigo, quem teve um AVC fica mais propenso a ter um outro? Excelente pergunta, Mônica. Sim, a resposta é que o indivíduo que teve um AVC tem uma propensão à recorrência, que a gente fala, principalmente o AVC na modalidade isquêmica. O hemorrágico, isso já não é tão frequente, mas o AVC isquêmico, em até 30, dependendo da situação, 40% dos casos, se você não investigar esse paciente, esse indivíduo, não tomar as atitudes frente à doença, do que a gente chama hoje de estratificação de risco, ou seja, a gente faz uma série de exames com esse indivíduo internado, do coração, das artérias do pescoço, de sangue, entre outros, das artérias intracranianas. A gente estuda esse indivíduo ao máximo para justamente tentar reduzir essa taxa de recorrência, porque cada vez que o indivíduo tem um novo AVC, ele tem uma recorrência, uma recidiva, isso significa que ele tem risco de morte e altíssimo risco de sequelas e de incapacidade futura. Isso vai se ampliando, vai se somando. Então, é obrigação, além de nós fazermos o diagnóstico, de atuarmos na fase aguda, tratando esse paciente de maneira adequada, a gente também tem essa finalidade investigativa para tentar reduzir essa taxa de recorrência. Sim. Agora, doutor Rodrigo, a gente ouve muito falar que o AVC, quando ele não mata, acaba deixando sequelas. Isso é fato? Sim, sim. É uma doença extremamente incapacitante. Existem estudos feitos em outros países, como nos Estados Unidos, que mostram que a cada 10 pessoas que sofrem AVC, 7 não voltam a executar mais as atividades laborativas que tinham anteriormente. Passam um número bem alto, né? Então, além da doença ter a questão da mortalidade, que é uma coisa bem impactante, né? Era a principal causa de morte no país, hoje a segunda principal causa, ela tem essa questão muito importante das sequelas. E quais seriam esses tipos de sequelas? As principais sequelas para o indivíduo que sofreu AVC são as motoras, tanto de fala, de dificuldade de expressão, de compreensão ou de articulação da palavra. O indivíduo, ele tem muitas vezes também uma paresia, que nada mais é que uma fraqueza muscular, normalmente que acomete o membro superior, mão, o que dificulta bastante na questão de escrita, na questão de trabalhos manuais, na questão da mobilidade, o indivíduo que tem uma alteração de força na perna também, para locomoção ele vai precisar muitas vezes de auxílio, como bengala, andador, cadeira de roda, né? Existe uma sequela que a gente às vezes não mensura tão facilmente, que é a cognitiva, ou seja, às vezes, a gente até fala, lá o paciente saiu ileso, ele teve um, dois, três AVCs pequenos e acabou não tendo uma sequela. Mas na hora que você vai acompanhar esse indivíduo, ao longo dos anos, você começa a ver que ele tem uma alteração de memória, uma alteração comportamental, e pode evoluir para um quadro que a gente chama de demência vascular, ou demência mista, ou seja, ele não saiu ileso desse AVC, só que foi uma coisa não tão aparente. Isso pode gerar consequências, alterações psicológicas também? É, seria a questão psicológica, ele é mais ligado ao campo da depressão, e também os indivíduos pós-AVC, e facilmente a gente pode entender porquê, eles são acometidos de quadros depressivos, um indivíduo que estava bem, de repente ele não trabalha mais, ou ele não consegue falar mais com o familiar ao telefone, ou ele não consegue mais dirigir o seu automóvel, ou ele perde a questão de mobilidade, então esses indivíduos, eles com frequência são acometidos por algum estágio da doença, ou na fase aguda, ou mais comumente na fase crônica, por quadros depressivos, sim, isso tem que ser diagnosticado rapidamente também. É, então a pressa no atendimento pode evitar, além da morte também, quanto mais rápido evita-se essas sequelas também, né? Mas sem dúvida, na verdade, a redução de mortalidade e de sequelas ou incapacidades são fundamentais. Tá ligado a isso. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo, no próximo bloco você confere os tratamentos para as sequelas deixadas pelo AVC, e tem também a volta do quadro Opção Saudável, com dicas para a sua saúde e bem-estar. É daqui a pouco. O Saúde em Prática está de volta e aqui conosco está o doutor Rodrigo Bazan, que é neurologista e professor da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, tirando as nossas dúvidas sobre o AVC. Mas antes de prosseguir, é hora de conhecer a Flávia Flores, uma ex-modelo que enfrentou um câncer de mama, mantendo a autoestima e o bem-estar. E o resultado é o belo trabalho que ela desenvolve até hoje. O Opção Saudável está no ar. Meu nome é Flávia Flores, sou escritora, e hoje a gente vai falar sobre quimioterapia e beleza no Saúde em Prática. Quimioterapia e beleza surgiu em 2012, a partir do meu diagnóstico. Eu fui diagnosticada com câncer de mama, e quando eu me vi, nas vésperas de perder os cabelos, e começar o tratamento quimioterápico, eu queria me reconhecer no espelho, me olhar e ver a Flávia. E eu fui procurar na internet quais eram os artifícios de beleza que eu ia usar durante essa fase. Eu queria saber como amarrar um lenço, fazer uma maquiagem, colar um cílio postiço, porque eu sabia que eu ia perder todos os pelos do corpo. Então, eu fui procurar na internet, só que eu não achei nada, nada que falasse sobre estética durante o tratamento. Eu fiz uma página no Facebook, e a partir disso, eu comecei a compartilhar minhas experiências, os meus desafios que eu tive durante o tratamento. Eu trabalhava com moda, com beleza, então era a minha ferramenta, era o que eu tinha para oferecer, porque a vaidade anda junto com a esperança. Se cada uma puder ajudar com as suas ferramentas, a gente pode fazer um monte. O Banco de Leites foi criado ano passado, e a partir de um sonho, que era poder chegar mais próximo dos pacientes, porque não foi só virtual essa minha conversa com elas. Então, qualquer paciente que quiser um lenço, pode se cadastrar no site, www.banco-de-lenços.com.br, e pedir seu lenço, que eu mando de graça pelo correio, e também quem quiser doar seus lenços, quem passou pelo tratamento, já está curada, quer mandar os seus lenços, ou você tem uma fábrica de tecido, quer mandar tecido para mim, eu faço lenço também, para distribuir para todas as pacientes que estão cadastrados. Um lenço retangular também pode fazer diversas amarrações. Uma que eu acho super simples, super bonita, é, a gente bota em cima da cabeça, isso você pode fazer com lenço quadrado ou retangular, tanto faz. Pega o elástico de cabelo, simples, todo mundo tem em casa, e faz, faz o rabo de cavalo. Esse é o penteado que eu usava muito, quando eu tinha o cabelo bem comprido, eu sempre fazia um coquinho, e eu tento sempre usar o lenço como eu usava o meu cabelo, né? Então, essa aqui é uma marrazão super fácil, ele fica bem grudadinho na cabeça, não tem perigo de voar. Já faz um ano que eu terminei minha quimioterapia, já fiz minha radioterapia também, e eu sigo fazendo meu tratamento de hormonioterapia durante 10 anos. Esse aqui é o meu livro, ele é o meu xodó, ele é um livro muito colorido, ele tem mais de 200 imagens, ele fala sobre tudo que eu passei, em cada dificuldade eu escrevo, tipo, caiu o cabelo, como é que foi, meu namorado me largou, como é que foi, deu afta, como é que melhora, e dou dicas de amarrações de lenço, de maquiagem. Ele é um manual prático para uma mulher moderna passar pelo tratamento. Então, eu quero reforçar para você, que está passando pelo tratamento, ou que conhece alguém que está passando pelo tratamento, que autoestima elevada é o segredo de um tratamento bem sucedido, né? Porque se a mulher estiver de bem com ela mesma, se estiver se sentindo bem, o tratamento fica mais fácil, toda a sua família vai passar melhor pelo tratamento, seus amigos, e você vai ficar curada muito mais rápido. Muito bonita essa história, um exemplo de superação da Flávia, que você continue dando esse exemplo incrível para muitas outras pessoas. Bom, retomando o assunto aqui hoje, doutor Rodrigo, os novos tratamentos, eles podem ajudar a minimizar, pelo menos, as sequelas de um AVC? É, sim, Juliana. O tratamento para o AVC, ele, relativamente, é uma coisa recente na literatura e na prática médica. Em 1995, ou seja, não é tanto tempo assim, que a comunidade científica passou a ter um nível de evidência bom para tratar o AVC isquêmico, que é a principal causa dos AVCs, o total de AVCs, com um número de horas, com um determinado número de horas que o indivíduo tinha o AVC e que esse indivíduo chegando ao hospital rapidamente, ele poderia ser tratado com o que a gente chama hoje de trombólise cerebral ou terapia de repercussão cerebral, que nada mais é que você infundir de maneira sistêmica uma droga e que vá dissolver esse trombo, esse êmbolo que está dentro da artéria do cérebro, promovendo uma volta de fluxo e de irrigação do tecido cerebral. E, dessa maneira, reduzindo as incapacidades futuras desse paciente em até pelo menos 30%, que é bastante. 30% pode significar um indivíduo que estaria na cadeira de rodas e ele consiga andar com alguma assistência. Um indivíduo que anda com alguma assistência, como uma bengala, e passe a andar livremente, sem nenhuma assistência. Então, a gente tem que focar aqui o tratamento precoce, a levada rápida, a chegada rápida e precoce desse paciente ao hospital, e não é qualquer hospital, tem que ser um hospital, de novo, que seja focado no atendimento do paciente com AVC e que disponha desse tratamento, da terapia trombolítica, realmente isso faz uma redução de incapacidades. Infelizmente, por um problema ainda de informação das pessoas, em torno de 10%, 20% só das pessoas que sofrem AVC na população e na comunidade chegam com menos de 4 horas e meia nos hospitais. Nossa, é um tempo longo, né? Agora, doutor, a fisioterapia, ela pode ser uma aliada importante para quem teve AVC, né? Sem dúvida. O tratamento, como eu estava dizendo, medicamentoso, que é feito no ambiente hospitalar, ele é feito dentro do hospital, mas a equipe que está em torno desse paciente é uma equipe multiprofissional composta por terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudióloga, psicólogas, nutricionistas e uma equipe muito extensa. E é esse atendimento que ocorre num espaço também adequado no Hospital das Clínicas de Botucatu, na Unesp, nós temos esse espaço que é a chamada unidade de AVC, que é um paciente que chega, trazido pelo pré-hospitalar, ele permanece alguns dias internado nessa unidade de AVC, sobre a abordagem dessa equipe multiprofissional. E a fisioterapia, ela, desde o início, de maneira precoce, ela é estimulada que ela seja realizada, tanto a fisioterapia respiratória, prevenindo os quadros infecciosos, as pneumonia, quanto a questão motora para esse paciente ser reabilitado o mais precocemente possível da parte motora. Bom, agora, qualquer pessoa pode tomar anticoagulantes como forma de prevenir o AVC? Não. Na realidade, as pessoas não devem tomar anticoagulantes, a não ser que isso seja prescrito por um médico após uma minuciosa avaliação desse paciente. Os anticoagulantes são drogas que protegeriam, por exemplo, um indivíduo que tem um problema cardiológico conhecido como fibrilação atrial, que é uma arritmia cardíaca, e essa arritmia cardíaca ela está muito ligada à ocorrência de AVC do tipo isquêmico por embolia de um trombo que saia do coração e se projete para a circulação cerebral. Nessa situação é bem indicado o uso de anticoagulantes para prevenção de ocorrência e de recorrência também dos AVCs. Mas é um tratamento que tem riscos, o principal risco dos anticoagulantes são os sangramentos sistêmicos ou mesmo de sistema nervoso central no cérebro e que devem ser reservados para os casos em que o médico detectou essa arritmia, fibrilação atrial e não só indica como ele vai supervisionar todo o tratamento ao longo da vida desse paciente. Sim. Doutor Rodrigo, a gente tem mais uma pergunta agora. essa foi feita pela Pâmela. Vamos conferir. Doutor Rodrigo, o que podemos fazer para evitar um AVC? Basicamente, o controle de fatores de risco, identificando a população de hipertensos na sua região, hábitos saudáveis de vida, prática rotineira de esportes, alimentação saudável, reduzindo a obesidade, são medidas que ajudam bastante. Redução da ingesta de sal é uma medida que ajuda muito, muito no controle da pressão arterial, inclusive. Então, se você imaginar, se a população tiver práticas de esportes, hábitos saudáveis, alimentares, redução de ingesta de sal, controle da pressão arterial, essas medidas, elas ajudam numa redução em mais de 50% de ocorrência de AVC na sua população. Coisa que os Estados Unidos têm feito. Os Estados Unidos têm tido uma redução gradativa da ocorrência de AVC, era a terceira, passou a ser a quarta e agora é a quinta causa de óbito nos Estados Unidos, ou seja, eles vêm conseguindo ter esse controle de alguma forma, basicamente promovendo hábitos como redução da obesidade, que a gente sabe que hoje ainda é um problema de saúde pública nos Estados Unidos, no Brasil também, controle pressórico, redução da ingesta de sal e estimulando hábitos saudáveis alimentares e de atividade física. Com certeza, acho que isso é uma lição que a gente sempre deixa aqui no Saúde em Prática, manter a mente tranquila, tentar praticar esportes e manter, claro, uma alimentação cada vez mais saudável. Doutor Rodrigo, foi um prazer recebê-lo aqui, acho que você esclareceu diversas perguntas e dúvidas e foi muito bacana o programa, muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado pela atenção. Prazer. Bom, você aí de casa pode rever esse programa e todos os já exibidos em nosso site. Nós nos encontramos na semana que vem. Então, até lá. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto E aí